Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8 E vamos continuar aqui a nossa série, né? Vocês viram aí que no último vídeo eu derrotei o chefe dos Barracudas E a Shitoze-chan acabou se juntando pro grupo, né? Então eu tô bem curioso pra ver como é que vai seguir a história aqui E eu espero continuar contando com o apoio de todos vocês, tá bom? Então vamos seguindo aqui Vamos download, ó Capítulo 5, Mentes Desconfiadas Vamos lá Download demorando um pouquinho aqui Capítulo 5, Mentes Desconfiadas E aí 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 Obrigado, senhor. Obrigado. E aí, você é bem-vindo. Você também pode ver o Tomi. Você... ... 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 Obrigado por assistir. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adoro essa musiquinha quando alguém entra pra party, cara. Muito bom ver. Bom, Chitos e Fujinomiya entrou para o grupo. Perfeito. Tchau. Tá, como esperado eles vão pro Revolve, né? Eu não tava esperando algo diferente disso. O vínculo de Kiryu com sua equipe fortaleceu as habilidades dele. Agora ele pode usar em equipe. Dragões em dobro. Hum, um especial dele, véi. Legal. Ah, e tem um inimigo forte ali. Mas eu não vou enfrentar porque eu não tô bem de item nem nada, né? E acabou de começar o vídeo, pelo amor de Deus, véi. Ah. Chitos e Buster Homes, agradeço o seu apoio. Caro senhor Kasuga, obrigado por seu apoio contínuo. Aqui é a Chitos e Buster. Tudo isso que ajuda. Nós estamos fazendo uma campanha de agradecimento e pensamos em presentear alguns dos nossos clientes mais fiéis. Se tiver interesse, estarei no... O Arro Burger. Dê uma passadinha se puder. Espero você lá. Atenciosamente, Chitos Buster. Acho que ela tem algo pra mim. Melhor eu pegar o rumo do Arro Burger quando puder. Ah, ok. Mano, só... Mano, nossa, gente. Quando ela derrotou o maluco lá, eu fiquei sem acreditar, viu? Que engraçado, véi. Será que eu ajudo aqui agora? Bom, tá todo mundo bem aqui, então... Deixa eu ver, peraí. Posso ir direto pro Revolve também, né? Fazer uma lutinha aqui antes. Já sabe como é que funciona. Parece que é uma situação difícil. Devo ajudar. Servir. Vergonha se a gente não tá assim pra cima de gente de defesa. Quem pensa que é? Tô na hora de botar esse palhaço no lugar dele. Tá, vamo lá, então. Fazer uma lutinha pra iniciar bem o vídeo aqui. Vamo lá. Pronto. Isso. Dois. Três. Só mais um. Muito fácil, cara. Ela tá quase em 1.16 já também. Ótimo. Achei que eu ia de arrasta pra cima. Valeu mesmo. Material de arma. Aloha, meu amiguinho. Aloha, meu amiguinho. Bom, vamo lá. Deixa eu usar o Viagem Rápido aqui. Chega de enrolar. Aqui. Bom, recuperei meu dinheiro. Agora tô com um milhão e pouco e já é uma graninha boa, né? Fora com que eu já tinha farmado as outras vezes fora da gravação, né? Eu devia ter parado o vídeo anterior aqui, pessoal. Eu fui burro, né? Eu sabia que eles iam sair do local. Eu poderia já explorar e dar uma upada, mas enfim. Agora eu não vou parar pra fazer isso, né? Eu vou seguindo aqui. Mentes desconfiadas. O que será que querem com a mãe biológica do Ichiban? Maior mistério até agora. E o especial do Kazuma eu só vou usar quando realmente precisar, viu? O que será que eu sou? O que é que é isso? O que é isso? O que é que é o 007? O que é isso? O que é isso? Sim, sim. A maioria das pessoas, a gente não tem informação. É isso mesmo. A maioria das pessoas, a gente não tem informação. Ah, entendi. Chitose, é uma coisa simples. Eu não sei se lembrar, mas não sei se lembrar. Não sei se lembrar. Um, mas... O que é isso? Isso não tem que escrever. O que é isso? Sim, O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem que dizer. Mas... O que é isso? Não tem que ver. Ou não. O que é isso? Vamos lá. O que é isso? Ah, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Então vou poder interagir com o Tomizawa. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vá dormir no segundo andar Deixa eu pegar um negócio aqui Orfanato E quando falou de orfanato, lembrei do Casuma, né gente? Casuma já cuidou de orfanato já também Quem acompanhou a franquia sabe Que o orfanato que ele cuida Veio no Yakuza 3, né? Grande e polêmico Yakuza 3 Já não dá pra sair mesmo Subindo de boa aqui A Nancy tá aqui, né? Na verdade Não? Cadê? Será que ela entrou pra dentro porque tá de noite? Deixa eu ver Fecha de itens Descansar Recordar? Deixa eu ver isso Refletir sobre conversa de... Ah tá, isso aqui é pra outra hora Aqui é recuperar normal É só apertar por apertar mesmo Ah não, a Nancy não tá aqui Que estranho, velho Bom, enfim Descansar Encerrar por hoje Sim E aqui é só Eu vou torcer E aqui já Você ainda é o que eu não sei Não é só Puxa Um Lavei esse orfanato aí, mas antes... Aloha! Aloha! Não tem nada de interessante aqui pra Chitose-chan. Vamos ver onde é que é esse local. Tá, até que não é tão longe quanto eu pensei que seria. Eu pensei que seria mais aqui pra cima ou algo assim, mas enfim. Eu posso usar o Viagem Rápida aqui, posso usar ali. O projeto vai ser aqui mesmo. Ir aqui. Vamos lá. O que que rola lá no orfanato? Se eles vão descobrir alguma pista da Akane-san? A Obsessão de Chitose. Ah! Esse audio player... O que é isso? O que é isso? Não tem nada de ver? O que é isso? É... 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 Se"... Os americanos adoram por algum motivo, mas não tem lógica ainda assim velho. Tenta evitar. Aloha! Eita O Hichiban, isso Evitar esses malucos aí Eita 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 E aí É isso aí. 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 Wow, I see that. Why don't you share some with our guests? Okay. Huh? Here you go. Here you go. Oh, thank you. This is good. Oh, that's right. Yeah. I'm here. I'm here. I'm here. E aí? Ah, né? 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 Ah... Ah, né? Ah... Ah, né? 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 E aí O que é isso? 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 Dizem o que é isso? E aí o mano sempre tem os bandidinhos do lado cara é muito padrão mesmo ver o cara não cansa todo lugar tem esses vagabundo tome a vamos ver isso aqui o cara mais fraco primeiro agora com o kazuma deixa eu ver eu vou atacar o portão aqui ó é ataque combinado dos dois protagonistas perfeito então do kirio pessoal vocês perceberam que nesse vídeo eu fiquei um pouquinho mais quietinho porque teve bastante diálogo e tudo né mas não quis interromper e eu também tô fazendo esse vídeo de madrugada também né eu já tá batendo sono aqui eu vou acho que é só passar mais um pouquinho que eu vou encerrar o vídeo já é isso pega fogo aí maluco derrotado 17 16 com a chitose tchan quase 17 com o kazuma oi 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?